Pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre FGTS, em especial a Caixa Econômica Federal vai devolver cerca de 9,2 bilhões as contas do FGTS dos trabalhadores. Eu quero conversar com vocês sobre essa reportagem veiculada pelo G1, que certamente aí, quando falamos de FGTS, é muito importante para os trabalhadores. E este é o tema do nosso vídeo de hoje. Fala, meus queridos, quem fala é Rodrigo, sou advogado. A gente vai falar um pouco sobre FGTS, em especial a devolução de cerca de 9,2 bilhões de dinheiro que está sendo devolvido pela Caixa Econômica Federal às contas de FGTS dos trabalhadores. Eu quero repercutir com vocês essa reportagem, que foi veiculada pelo G1, dia 5 do 8. E olha aqui a questão, a Caixa Econômica Federal vai iniciar neste sábado, então foi agora, no dia 6 de agosto, o retorno às contas do FGTS dos valores do saque extraordinário que não foram creditados automaticamente em conta digital do Caixa Tem, mas não foram movimentados pelos titulares. Quanto será devolvido? Cerca de 9,2 bilhões retornarão às contas do FGTS devidamente corrigidos em cumprimento à Lei 14.075 de 2020. Segundo o Banco Público, conforme previsto nessa legislação, os valores creditados automaticamente ficam disponíveis para movimentação pelo trabalhador pelo prazo de 90 dias. De acordo com o calendário de pagamento amplamente divulgado, caso não sejam sacados, retornam para as contas do FGTS corrigidos, diz a Caixa em nota. Então, olha só, você trabalhador que teve lá o dinheiro de até mil reais liberado para você sacar, lá no Caixa Tem, você que tem lá o dinheiro liberado para você sacar e você não movimentou esse saque de até mil reais que foi liberado pelo governo e esse dinheiro que não foi sacado, que não foi movimentado, está retornando para a sua conta do FGTS. E aí vem aqui a reportagem, a Caixa ressalta que em todo o calendário de pagamento foram liberados cerca de 30,1 bilhões para aproximadamente 43,7 milhões de trabalhadores com direito a saque. Saquei apenas uma parte, o resto será devolvido? Olha aqui que interessante essa questão. Os trabalhadores que movimentaram o saque extraordinário em qualquer valor não terão saldo remanescente retornado às contas do FGTS, permanecendo o saldo disponível na conta do Caixa Tem. Então, você trabalhador que tem direito lá ao saque extraordinário do FGTS de até mil reais, você teve lá o dinheiro liberado no seu Caixa Tem. Caso você tenha movimentado uma parte desse dinheiro, o valor não vai voltar para a sua conta do FGTS. Agora, se você deixou o dinheiro lá e não movimentou, saiba que esse dinheiro vai retornar para a sua conta do FGTS. Da mesma forma, nos casos em que o trabalhador solicitou o saque pelo FGTS, os valores não retornarão ao FGTS, mesmo que ainda não tenham sido utilizados pelo Caixa Tem. E aí vem aqui, não saquei e agora a solicitação de saque pode ser feita mesmo após a devolução dos valores. Então, se você ainda não fez o saque, você ainda pode solicitar. Segundo a Caixa, os trabalhadores que tiveram os recursos retornados automaticamente para a conta do FGTS em razão da não movimentação dos valores e ainda desejam o crédito do saque extraordinário, tem até 15 de dezembro deste ano para realizar a solicitação pelo aplicativo do FGTS. Nesses casos, o valor será transferido novamente para a conta do Caixa Tem e poderá ser utilizado em transações eletrônicas, saque em espécie, transferência sem custo para outras contas. Então é isso, gente. Você trabalhador que tem lá os R$1.000 disponíveis para saque, fica ligado que você tem até dezembro para poder sacar esse dinheiro. E detalhe, você que vai ficar com o dinheiro paradinho lá, que está lá sem movimentação, esse dinheiro pode voltar lá para a sua conta do FGTS. Então, fica ligado. E você, trabalhador que já movimentou esse dinheiro, você também ainda pode sacar. Resumindo aqui o que foi dito na reportagem. Você, trabalhador que tem o dinheiro lá parado, que não movimentou o saque de até R$1.000 do FGTS, esse dinheiro deve voltar para a sua conta do FGTS. Então, você vai lá no Caixa Tem o dinheiro, não vai mais estar lá, mas você tem até dezembro para poder sacar esse dinheiro. Detalhe, quem mexeu em parte do valor, eu tenho R$1.000 disponível para saque. Eu já saquei R$500, tem R$500 lá, o dinheiro não vai voltar. Vai permanecer no Caixa Tem. Não movimentei o dinheiro, ele vai voltar para a sua conta do FGTS, mas você tem lá pelo aplicativo FGTS a possibilidade de ainda sacar esse dinheiro. Lembrando que o prazo se esgota até dezembro, gente. Então, fica ligado. Essa informação eu queria passar para vocês. Dúvidas, questões, deixa nos comentários. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.